Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando. Notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em parceria com a Nova TV. Boletim Coronavírus, dia 17 de julho, 18 horas. Vamos aos casos. 822 casos positivos. 189 são profissionais de saúde com um óbito. 372 casos recuperados, 75 casos suspeitos, 44 em casa, aguardando resultado, 26 internados, aguardando resultado e 5 óbitos suspeitos. 1.677 casos descartados, 50 óbitos confirmados. Lembramos ao telespectador, diante da falta de leitos suficientes em Nova Friburgo, apenas 10 leitos disponíveis para a UTI. Para que você tenha uma ideia, o Hospital Unimed tem 10 leitos para a UTI e mais leitos para enfermagem do que o Hospital Raul Sertã. Um governo efetivamente que debocha das nossas caras a informação que temos, que recebeu cerca de 14 milhões de reais para a saúde, para a infraestrutura. E até hoje a gente não sabe para onde foi esse dinheiro, né? Para que você tenha uma ideia, a enfermaria para a Covid do Hospital Raul Sertã tem 17 leitos. O Hospital Unimed, 21 leitos, ou seja, muito mais recurso tem a prefeitura, é a maior empresa do nosso município, mas infelizmente um governo canalha, um governo que nunca respeitou a saúde. Basta dizer que a Polícia Federal teve aqui pelo menos duas vezes apurando fraude, ou seja, vamos falar o português claro, roubo na saúde e quem sofre somos todos nós. Até quando vamos suportar tanta canalice? Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-09-0701, basta você acessar.